O que eu quero é sambar Este samba é misto de maracatu O samba de preto veio O samba de preto tu Mais que nada Cuida o big fella O 있as o samba de preto veio O samba de preto A luta de preto Porque tu samba de preto A luta de preto Sergio play your piano Sergio play o Yo 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 Ped bubbly Amém. 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 Amém.